Até a semana passada é a Lucília Freitas, ela que também entrou com pedidos na justiça e iniciou o jogo de braço com o vereador, também candidato, Adriano Martins. Adriano que é candidato a vice na chapa de Luciene de Fofinho. Essa luta que começou a acontecer politicamente aqui dentro, também ganhou espaço dentro do cenário da justiça, mas a decisão por enquanto é essa mesmo. Às três da tarde tem eleição aqui na Câmara de Bahia. O gestor ou a gestora eleita nesses votos que acontecem em eleição indireta na Câmara só deve permanecer no poder até o mês de dezembro. Everton Correia, para a TV Tambaú. Só uma dúvida, se vai ter eleição hoje, segundo tem que ter eleição hoje. Só um pequeno comentário. Quando chegar dia 31 de dezembro, se na parede da prefeitura, se botar só a foto dos prefeitos que teve nesses quatro anos, eu acho que tem que construir outra parede lá. Que é prefeito demais, que passou por Bahia em quatro anos, rapaz. É prefeito demais, homem. Se eu for contar aqui o número de prefeitos, aqui termina o programa. Que seja feita a vontade de Deus. Nenhuma autoridade é constituída se não for pela vontade do Senhor, que Deus coloque a mão, que seja uma pessoa boa, se for para ter eleição, né?